Oi meninas, olha eu aqui de novo com mais um recebido da Asset Place Aqui ó, Asset Place, né, que é aquelas caixinhas de acetato APX3, as caixinhas favoritas Vou pôr o pôr trompando tudo aqui, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês e já volto Aqui meninas, as caixinhas, agora meninas, a Asset Place tá com diferencial no site deles, né Agora essas caixinhas vão vir com um pacote de 10 unidades, tá, essa aqui é a APX3 Vão vir com 10 unidades pra poder ficar mais levinhas, né E outra novidade também é que agora a Asset Place vai tá dando desconto no frete Como assim desconto no frete? Vou explicar pra melhor vocês aprenderem Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando no site pra vocês estarem olhando e comprovando que é real Quanto mais você comprar, mais o seu frete vai ficar barato Quanto mais você comprar, o seu frete vai diminuindo pra qualquer região do Brasil, tá Agora eles pretendem fazer isso, dar desconto no frete e não mais na mercadoria, tá ok? Ó, essa aqui é a caixinha que eu utilizo pra tá colocando os meus sapatinhos, né Ela tem a medida aqui, ó, 12 por 12 por 12 por 12, ela é quadradinha Então ela cabe os sapatinhos que confecciona aqui no canal no tamanho de 0 a 12 centímetros, né No tamanho RN até os 12 centímetros Super fácil de tá montando Eu tô aqui mostrando pra vocês, né, o recebidos da Asset Place Mas depois eu vou tá fazendo outro vídeo mostrando a tela no meu notebook E simulando uma compra pra vocês verem que é verdade esse bilhete Que a Asset Place agora tá dando desconto nos fretes Ó, super fácil de tá montando elas O diferencial dessa caixinha é a transparência dela, meninas E essa partezinha aqui pra tá prendendo na hora que você fecha Não precisa você tá colando uma fita, um durex ou coisa do tipo Só vai vir aqui, ó, e encaixar, tá vendo, ó Cadê? Ô, meu Deus, tirei o negocinho, não tirei Tem que tirar, tá, meninas? Tem que tirar pra poder encaixar, né, Yaria? Ó, olha aqui, gente Mais uma vez, Asset Place, muito obrigada por essa parceria, né Agora facilitando na hora dessas compras Porque sempre o frete ficava caro Agora o frete pra você pode até sair de graça Dependendo da quantidade do produto que você for comprar, né Olha que linda essas caixas Eu sou apaixonada por essas caixas Eu falo que é a minha caixinha favorita E lembrando que não é só para a caixinha PX3, não É para todos os outros materiais que tem no site da Asset Place, tá? Eu vou ver se eu tenho um sapatinho pronto aqui pra pôr pra vocês verem como é que fica Tenho esse aqui pronto, que já tem vídeo no canal, tá? É... agora eu não me recordo o nome dela Acho que é... não sei... não sei Isso aqui é de pelúcia Ó, aí coloca aqui dentro Aqui dentro você pode pôr o manual de instrução de como lavar Dicas de cuidado pra cliente, né Essa caixinha aqui é bom pra você que vende em feiras Agora que essa pandemia deve tá tudo parado as feiras, né Mas quando tudo normalizar, com tudo isso acabar Você vai poder ter umas caixinhas dessa aqui, né Pra tá levando pra feira Assim a cliente consegue ver embaixo, né Consegue ver aqui Consegue ver embaixo, em cima Sem tá tendo contato com o sapatinho, né meninas? E isso aqui é maravilhoso, gente E agora o preço tá bem acessivo, né Tá... quanto mais leve Então agora vai vir com 10 unidades dentro da embalagem Então quer dizer, tá leve Então você vai conseguir comprar mais Quanto mais você comprar, o seu frete vai diminuindo, tá? Então fique atento aqui no meu canal Que eu vou postar um vídeo mostrando pra vocês o site E eu vou fazer uma simulação de compra Para o meu CEP Aqui no Mato Grosso do Sul E eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês Se vocês já querem ir lá correndo Conferir se é verdade Conferir quanto vai ficar o frete pra vocês Se até vai ficar o frete de graça, né Então vai tá tudo aqui na descrição pra vocês É só você clicar no link Que tá na descrição do vídeo Que vai direto para a página da Set Place Onde tem todas as caixinhas que cabem Os sapatinhos que a gente trabalha aqui no canal Que é os sapatinhos RN até 12cm, né O RN é 8, 9, 10, 11, 12 Que é o que eu trabalho, o que eu faço pra venda Mais uma vez a Set Place Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pelo recebido Eu amo de paixão essas caixinhas Eu não troco elas por outra Por nenhum jeito nenhum Tá ok, meninas? Então um beijão Corram lá E não esqueçam, tá Pra ter mais um cuponzinho de desconto Usar o meu cupom Iara Nascimento Tudo junto Na hora que você for finalizar a compra Tá certo? Um beijão Fiquem todas com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau